Oi galera do YouTube, aqui estou trazendo mais um vídeo pra vocês e neste vídeo eu vou estar respondendo algumas perguntas de vocês me desculpem porque as perguntas que eu vou pegar são um pouco antigas porque agora não dá mais pra comentar no comentário, não dá pra mais comentar então eu peguei as perguntas desse vídeo aqui, tá bom? que é um pouquinho antigo, mas eu vou estar respondendo pelo menos, né? então, mas sem enrolações, roda a vinheta a primeira pergunta é do reipipoquinhas.s6 ele respondeu o seguinte você ensina a como fazer uma bombinha pra peixes? olha, eu não mexo muito nessas coisas, sabe? então eu não consigo e muito menos fazer um vídeo sobre isso, tá? a segunda pergunta é do Newton Barata cara, cobra verde é venenosa ou não? tem como fazer um vídeo como montar um terrário pra sua cobra? gente, tem um problema, né? você que segue meu Instagram infelizmente eu não tenho mais meu Instagram, eu perdi a conta então não vai ter mais conteúdos lá e eu nem sei se eu vou fazer outro Instagram pra mim, tá beleza? e lá no meu Instagram que eu tinha, eu tinha postado duas fotos da minha cobra e falei, que saudade, né? era mais ou menos assim que eu coloquei na legenda e ela morreu, infelizmente então eu não tenho mais ela pra poder fazer um terrário pra ela e é o seguinte aquela cobra que eu tinha era uma liófilis miliares, um gênero de cobra da água porque a cobra verde em si ela tem uma glândula de veneno, sim, tá bom? uma dentição uma dentição que fica atrás do olho que se ela picar e inocular esse veneno em você você vai ficar tonto e ânsia de vômito mas não vai te levar a óbito e nem nada já se você ainda tem essa cobra porque já faz um tempinho, né? que ele comentou isso aqui tu vai precisar disso aqui, tá bom? ou um aquarinho comum, uma caixa organizadora mas de preferência o terrário ali que eu mostrei, né? também você vai precisar disso aqui que é uma lâmpada para répteis, tá bom? uma lâmpada UV que vai estar imitando o sol criação de ratinhos que é muito bonitinho mas infelizmente você vai ter que criar aí pra matar eles, pra ela poder comer ou mesmo assim, né? oferecer eles vivos pra ela mas o ideal é matar o bichinho e dar pra ela também vai precisar dessa terra aqui, tá bom? é melhor não colocar terra comum tem que ser essa aqui mesmo, tá bom? porque ela é melhor pro seu animal e também ela... é, é melhor só eu não sei mais sobre ela, mas... essa aí também é bem legal você consegue comprar pela internet tudo o que eu tô mostrando aqui você consegue comprar pela internet menos o satinho eu acho que o satinho também dá mas é melhor você já procurar uma agropecuária, tá bom? as próximas perguntas que eu vou responder aqui é de duas pessoas que respondeu isso, tá bom? o primeiro é do Cauã Selvagem que ele comentou assim, ó onde eu acho lagostim? eu adoro eles e queria criar, tá bom? e o outro é do Newton Barata também e comentou onde posso achar lagostins? tá? olha, você pode achar em sangas em riachos em pequenos lagos que você pode ir lá com a peneira e passar no fundo que você pode tá achando que não é tão difícil pra você achar esses animaizinhos mas é um pouco complicado sim e não é tão simples e como vocês poderam ver, né? foi aí mais um episódio de Respondendo os Escritos eu gosto muito desse quadro, tá bom? eu espero que vocês também gostam mas infelizmente eu vou ter que parar um pouco de fazer isso aí e quando sair esses vídeos aí pra vocês eu vou tá pegando comentários antigos porque como eu falei, né? não vai... não dá pra vocês comentarem nos vídeos de agora mas então foi esse vídeo espero muito que vocês tenham gostado se você gostou deixe seu like compartilhe com seus amigos se inscreve no canal se você não for e fui, falou até mais, galera fui! tchau!